muito bem galera convido a todos para conhecer o canal cortes na fisgada podcast oficial esse canal é do boca e produz um conteúdo de alta qualidade em conhecimentos técnicos avançados da pesca olha que beleza tô aqui na curva do macarrão muito bom dia galera qualquer cafezão e eu meu amigão robin robin é isso vocês voltarem nos vídeos atrás aí tem as duas pescareiras com ele foi sucesso e hoje vamos repetir que a gente não deixa a peteca cair não galera olha que lugarzão bonito esse é o lugar do último vídeo igual vocês viram piau e colimba doidado e hoje nós vamos superar pesqueiro secreto da curva do macarrão é o lugar que eu gosto galera na beiradinha da BR é o carro lá que tem top da galáxia vamos que vamos aí galera e o robin estreou a pescaria vamos ver o que que tá arrumando tá com a cara de um cascudão vamos ver rodando não deu uma batidinha cascudo olha lá a cara dele a cara dele a cara dele sai daí sai daí que sai da rancho puro vou bombear pra você saltar é um coqueira inteiro o peixe eu acho que já escapou já opa não hein será olha aqui a coxinha desossada da economia galera que delícia coxa contra coxa você compra ela e desossa ela em casa olha que beleza que fica uma copa lombo ah que beleza uns refrigerante hoje é só alegria tem fome não e é lá e é lá e é lá e é lá lá galera o biauzão olha que beleza acabei de fazer o arremesso e falei é lá e é lá e é lá ah 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 como peguei o thing while ahh peguei oi e oi 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 vem cá pra cima só sai daí ai não ai não e aí não ai não Sai isso Que beleza Olha Não precisa não Piauzinho galera Na melequinha Que pula o pantalho A mesma posição que estava Olha que beleza Está gravando Vamos lá Vai novinho Olha lá A diferença Vem cá Essa é a diferença do grande e do pequeno Ele está subindo Olha como é que está uma linha galera Oh que beleza Lá vem para o meu lado Aqui Está gravando Olha Olha Que beleza Piauzão galera Você está doido Está no garrancho Você não acredita Deixa Deixa a bambiar Que solta Ele está aqui Só que ele está Engarranchado Olha lá Olha galera É ele aí Olha E soltou Agora aparece Soltou Vamos ver E soltou Que beleza O Piauzão É um Piauzão É um Piauzão Que danado Bagunceiro Não Aqui saiu Esse deu trabalho Viu galera Vai Piauzão Vai Piauzão E vem o mostrinho Com a mão de massinha Vai Que beleza Aí é o catatau Inscrito no canal Aí na pista É nóis É nóis Aô Trem Robô Está aí É o lambarão Danado Com certeza Ele Até pego Olha o lambarão Galera Olha o tamanho Do lambarinho Olha aqui Galera Olha o tamanho Do lambarão Olha Ó Que beleza Ó Que delícia Ah Ha Ha Muita calma Nessa hora A verificação Total Aqui ó Isso aqui Poderia atrapalhar Galera Tem que dar A averiguada Antes de lançar A isca viva Porque Né Perder ela Não fica legal Aí ó Agora vai E é lá E é lá É nóis Robinho Não foi aquele festival Não Mas foi nota mil Cara Que pescareira da hora E pra fechar E pra fechar aí Galera Ó Não precisa nem falar nada Né Pão de porco Olha aí O tanto de lixo Do lixo Que nós achou Do poço Tirando as coisas Da gente Olha como é que ficou Limpinho É fácil É só levar Aqui ó A que nós geramos Foi esse aqui ó Esse aqui Nós recolhemos aqui Parabéns pra vocês Viu galera Faz senão Que é igual O caso da gente Lixo do lixo Quem deixa lixo No rio Pra mim É um lixo Aí ó Ah Com Deus Galera Ah E esse vídeo É um oferecimento Lenda dinamical Ficina mais top Da galáxia Do mundo Sarvedo E fique com o recado Da Oak Energia Alô pescador Que tal tirar Sua família inteira Da conta de luz E ir pescar Bem mais tranquilo Clique no link Aqui embaixo E entre em contato Com o marketplace De energias renováveis Da Oak Energia Você pode escolher A tecnologia Que melhor te atende Como Sistema fotovoltaico Biodigestor Microcentral Entre elétrica E turbina eólica Torne-se um pescador Cada vez mais sustentável Saia da conta de luz Através de uma solução Personalizada Boa pescaria esportiva Pessoal